Olá, jovem! Mais uma segunda-feira, mais um vídeo no canal, dessa vez nós voltamos com uma série linda e maravilhosa chamada Tier List dos Comunistas. Mas, antes disso, canal de YouTube, liga o sininho, liga o trem de receber notificação, curte, compartilha, comenta, ajuda, pelo amor de Deus, essas três pessoas lindas que você gosta tanto, a vencer o Alborítimos, tá? Então, esse canal é o fruto do Trisal do Amor, entre quem? Eu, menino Rafa, redes de seu Rafa e dona Nune, nós estamos indo rumo aos 50k, 50 mil maoístas loíscos, sim, pra subir, tá? Então, preciso da sua ajuda, tá? Compartilha o canal, passa pros seus brother, cropa e mete no WhatsApp, faz de tudo um pouco, tá? Essa semana tem Tier List do Comunista, na segunda. Na quarta-feira tem o Mundo em Vermelho, episódio 2, meu e do Pitilo, se liga que vai ser foda. E sexta-feira, última live do Khrushchev Mentiu, que já passou de 100%, o Rafael vai colocar o Khrushchev Mentiu aqui em algum canto. E você não pode perder, tá? Então, daqui a pouco, o tio volta depois do vídeo. Beijo no seu coração, solta o dinheiro. Ah, olha quem chegou. Olha quem chegou. A mulher louca. A mulher foisgo. A cadela foisgo. Ah, ela é paranoica. Está a comer minha mão. Está a comeire. Está a comeire. Está a comeire. Ah, minha voida. Bem, nós somos angolamos pazadíssimos aqui, então nossas categorias são os Fantásticos 5. Os Fantásticos 5 são os Fantásticos 5. A gente já sabe quem que são. Falta o Karl Marx. Falta o mal. São os 5 Fantásticos. Logo abaixo deles, sempre, sempre, sempre subir, temos os mais pausados. Temos os paranoicos, os loiscos. Ah, sim. Temos os pausados. Abaixo dos pausados e entre os pausados e as pessoas foisgo. As pessoas foisgo são pessoas foda, né? Os pausados são muito foda. Só não estão abaixo do Fantásticos 5. Entre um e outro tem o bunker do Rodia. A gente gosta do Rodia, né? Mas o Rodia construiu um bunker para se proteger. Então entre um e outro tem o bunker do Rodia, tá? O Engels está lá em cima aqui, ó. No Fantásticos 5. Primeiro. Aí as pessoas foisgo. Depois tem quem é bom. Aqui eu estou no... A metade aqui é o momento Drontocore, né? Então eu tenho o bom e tenho o normal. Tudo normal, né? Aí vem os me. Vem os paia. Vem os trochaço, que a gente ainda não colocou os trochaço. E os lixos revisionistas. Pois muito bem. Vamos começar novamente. Mais uma vez. Começando, tá? Primeira coisa que eu quero deixar bem clara aqui é que quem fez essa tier list errou. Errou! Estou pegando fogo, bicho! Errou! Errou! Vocês jovens, vocês sabem quem que é essa moça japonesa que está sorrindo aqui? Dica, ela é japonesa, tá? É... Essa pessoa japonesa que está aqui sorrindo não é a Yoku Ono. Não, não é a Yoku Ono. Não, não é a Yoku Ono. Chat errou, errou, errou! Estou pegando fogo, bicho! Rafa japonesa, exatamente. Exatamente. Porém, porém, está errado, tá? Para quem não sabe, meu amor, quem está colocado aqui essa foto? Essa foto é da Fusaco Sun, tá? A Fusaco Sun, ela foi sequestrada e mantida em cativeiro por nove anos. É um caso muito triste, tá? E aí eles colocaram a foto da Fusaco Sun. Só que eles deviam ter colocado a foto da Fusaco Shigenobu, tá? Porque essa que está aqui, obviamente, não era Fusaco Sun, era Fusaco Shigenobu. Se alguém que está no chat, tá me ouvindo e fala japonês, lê japonês, escreve japonês, não tem japonês. Pelo amor de Deus, ouve o tio, traduza, traduza ontem, traduza antes de ontem, pelo amor de Deus, o livro da Fusaco Shigenobu. A Fusaco Shigenobu, na verdade, ela escreveu milhões de livros. Tem até livros de poema da Fusaco Shigenobu. Estão todos em japonês. Nenhum, nenhum, nenhum livro da Fusaco Shigenobu foi traduzido, tá? Tem um livro dela em especial, que é um dos últimos que ela escreveu antes de passar do seu... Passar não, ela está viva. Ela tem 76 anos. É um dos últimos que ela escreveu antes de ela parar de escrever, né? Que foi em 2010, uma coisa assim. Que é o livro que ela conta as histórias da vida dela, tá? No movimento da facção vermelha japonesa, do qual ela faz parte, tá? Que eu não sei falar isso em japonês e sequer vou tentar, porque eu não vou assassinar a língua japonesa aqui. E, além disso, a Fusaco Shigenobu, não satisfeita em lutar na facção vermelha japonesa, ela também lutou na Palestina. Essa mulher é do caralho. Ela teve um filho embaixo da árvore, na Palestina, com um riff na mão, lutando. Essa mulher é do caralho. Essa mulher é absurda, tá? A Fusaco Shigenobu é do caralho. Ela é muito, muito, muito braba. Mas não é essa da foto, tá? Deixa eu pegar uma foto bonita da Fusaco Shigenobu aqui pra vocês. Porque não adianta, né? Eu falar... Ah, a Fusaco Shigenobu. Ah, a Fusaco Shigenobu tem uma foto muito clássica, cara. Vocês com certeza já viram essa foto. Deixa eu meter aqui a foto pra vocês, tá? De quem é a dona Fusaco Shigenobu. Tá? Essa mulher linda, maravilhosa, espetacular, Fusaco Shigenobu. Tá? Estão vendo aí, ó? Esta sim, esta sim, tá? Dona Fusaco Shigenobu. O Partido Comunista Japones, ele foi marxista-leninista até a queda da União Soviética. Depois ele se tornou um partido social-democrata, mas existe um movimento crescendo. Existem facções marxistas-leninistas e facções maoístas dentro do Japão. A que responde como Partido Comunista Japonesa, ela ainda tá social-democrata, mas ele vem novamente crescendo e radicalizando bastante as suas posições que foram ridículas da década de 90 em diante. Eu acho que é essa aqui que eu tava antes. Tá? Então, esta é Fusaco Shigenobu. Essa mulher é foda. Ele é social-democrata, né? Hoje ele não é nem negócio, ele é social-democrata. Mas existem diversas facções que estão crescendo. O Japão teve um movimento comunista muito forte na década de 50. A gente lembra do vídeo do assassinato. Vocês lembram do vídeo? Do... Da discussão eleitoral no Japão, que entra um maluco correndo com a katana e assassina um maluco que era do Partido Comunista Japonês ao vivo na televisão? Então, né? Tem este vídeo aí. Onde posso conhecer mais sobre o movimento comunista japonês? Eu dei a dica na última live, tá? No marxis.org tem muita coisa sobre o movimento comunista japonês. Dona Fusaco Shigenobu, pra mim, cara, é... Eu não quero colocar ela na pausada, mas ela é pausada, cara. Ela é pausada. Essa mulher é pausada, cara. Essa mulher é pausada pra caral... Ah, fugiu. Cadê? Ô, caralho de asas, senhor. Vem cá. Fusaco Shigenobu. Pausada. Pausada. Muito foda. Fusaco Shigenobu é foda pra caralho, cara. Essa mulher é do caralho, velho. Essa mulher é muito foda. Você que me ouve. Você que me ouve. Fala japonês. Pelo amor de Deus. Traduz. 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 Tá, gente. Traduz. Traduz. Na dúvida, traduz dois. Traduziu dois, traduz quatro. Traduz obras completas da Fusaco Shigenobu. Tá, o povo clama. Então, por favor, jovens, Fusaco Shigenobu, do caralho, muito foda. Beijo no seu coração, Fusaco Shigenobu. Tá? Super recomendo. Então, este homem que está aí, normalmente o povo coloca... João, já encontrei um camarada que fala japonês. Ah, Jaco, você é foda, cara. Ela é minha waifu. Sim, minha waifu. Essa mulher é absurda, gente. Absurda. E, gente, vocês sabem quem é o bigodudo aqui embaixo? Esse primeiro aqui? Precisa falar ou vocês já sabem quem é? Não, não é o Rabacho. Sabem? Faz uma revisada geral depois de tudo. Ratinho. Não, não é o Ratinho. Não é o Getúlio Vargas. Vocês estão quase acertando, gente. É um sujeito que foi muito... É o Luíde. Não, não é o Luíde. Gente, este aqui é o Dimitras. Tá? Para vocês que não sabiam, esse aqui é o Georg, o nosso querido Dimitrov. Então, esse aqui é Georg Dimitrov. A questão é que, normalmente, quando o pessoal usa as fotos do Dimitrov, o pessoal costuma usar as fotos do Dimitrov mais novinho. Coloca o Dimitrov da época do auge, assim, mais novinho. Aqui eles pegaram a foto de um Dimitrov já bem carcomido. Pelo tempo e pela idade. Então, a foto não ajuda o Dimitrov. Eu estava jurando que era o Francisco Martins Rodrigues. Olha só. Piadinhas comunistas com o menino Jaco aí. O Dimitrov, gente, ele é um cara que é muito, muito, muito atacado hoje em dia. Não é o Grosso Marx. Não é o Grosso Marx. Os irmãos Marx, né? Karl Marx e Grosso Marx. Não é o Grosso Marx. O Dimitrov é um cara que é muito atacado por causa da tática que foi adivinada pela Internacional Comunista, não só pelo Dimitrov, mas o Dimitrov nessa época era o responsável pela Internacional Comunista. Inclusive, no Brasil, a gente teve a publicação do Ante Dimitrov, que, como o nome dele já diz, é um livro contrário ao Dimitrov, mas é um livro que, pra mim, né, e eu estava começando isso com o Jaco há pouco tempo atrás, é o arquiteto de obra pronta, sabe? É o vaticínio ex-evento. É a profecia depois do evento acontecer. É o arquiteto reclamando da obra pronta. Então, assim, o que é foda? Nem tudo o que o Dimitrov fez deu certo? Não. Teve lugar que deu certo e teve lugar que deu muito errado. Mas agora, isso dependia também de uma leitura do tempo, que era uma leitura correta, principalmente, pra fora da Europa. Dentro da Europa deu muito errado, em alguns lugares fora da Europa também deu muito errado, em outros lugares deu certo. Então, assim, eu acho que as pessoas jogam muita, muita, muita... É verdade, os irmãos Maus, Mao Tse-Tung, Mao Tse-Dong, o terceiro irmão, Mickey Maus. Adorei essa. Parabéns pra Helena, Helena Kills. Parabéns. Mas o Dimitrov é um cara que eu acho que eles erram a mão com o Dimitrov. Os escritos do Dimitrov são muito bons, tá? Saiu há pouco tempo atrás... Deixa eu ver se tá aqui fácil, cara. Não, pior que eu acho que ele tá lá no canto, lá do outro lado. Não vou nem pegar, não. Mas saiu há pouco tempo atrás ali, pela Nova Cultura, um livro do Dimitrov que é bem interessante. Eu vou pegar ele sim, cara. Olha a diferença, tá vendo? Nessa foto aqui ele ainda tá melhor, que eles tiraram o bigodão do homem. Dimitrov, tá? A ofensiva do fascismo e a luta da classe operária é um texto bem interessante. O Dimitrov é um cara bom. O Dimitrov teve muitos erros, mas eu acho que ele é muito mais perseguido do que os seus erros mereceriam que ele fosse perseguido. Parece o Allan Kardec, cara. Tem tanto tempo que eu não vejo uma foto do Allan Kardec. Eu vou até abrir uma foto do Allan Kardec. Vocês estão falando, obviamente, do atacante do Vasco, né? O Allan Kardec. E eu vou abrir aqui uma foto do Allan Kardec atacando o Vasco pra ver se ele parece com o Dimitrov. Ele sem a barra... Sem o... Ok, lembra. Lembra sim. Lembra sim. Eu não tinha muito me ligado nisso, não. Mas... Mas é verdade, né? O próximo, gente... Deixa eu colocar aqui o Dimitrov. O Dimitrov é... É bom. O Dimitrov é bom. Mas o Dimitrov tá... É bom. O Dimitrov tá bom. Deixa eu dar uma patada... Oi, preto. Você não latiu hoje, estava preocupado com o... O Dengue tá lá em lixo revisionista porque ele é lixo revisionista. Por isso. Ah, porque quem tá no lixo revisionista tá no lixo revisionista. Porque um, ele é lixo. Dois, ele é revisionista. Quando a pessoa preenche os dois pré-requisitos, ele vira lixo revisionista. Quem é o senhor entre o Tio Rô e o Tchê? Eu acho que quem tá lá é o Gonzalo. Deixa eu ver. Entre o Rô e o Tchê é o Gonzalo. É o Gonzalo. É o presidente Gonzalo. Quem que é esse? Inhonho e Rodrigo Maia. Bicho, vocês já acertaram aqui, mas pelo amor de Deus, Inhonho e Rodrigo Maia. O M. Henrique FS97, o Carlos Faria TV, colocaram aqui Malienkov. E acertaram. Este bastardineu. Este aromber. É Malienkov. Deixa eu só contar uma coisa pra vocês. No vetusto ano de 1952. Pela primeira vez, desde a morte de Lenin. O repórter político especial aos delegados do congresso partidário não era dado pelo chefe do partido. No lugar, ele foi dado por esta figurinha revisionista corníssima, vagabundo, chamado Malienkov. No momento, não se pensou que tinha nenhuma significância, porque as coisas estavam ali meio complicadas no partido. O Stalin estava muito ocupado com campanhas de depuração. A gente teve o golpe médico ali logo pouco antes. Mas, nos próximos meses depois que o Malienkov começou a tirar suas asinhas de fora, os revisionistas começaram a crescer. E os marxistas-leninistas foram começando a morrer. O Stalin morre de moradia cerebral. Em 1953, eles matam o Beria, sem julgamento. O Abamukov teve um julgamento secreto em 1954. O Vichinsky foi morto em Nova York em 1954. E, por um acaso, não coincidentemente, foram pessoas que também tinham atacado o Khrushchev. O grupo antipartido, o Malotov, o Kaganovich, o Varashlov, também começaram a ser perseguidos. E foi então que os revisionistas tomaram o PICUS. E Malienkov fez a transição antes de entregar para o Khrushchev. Então, Malienkov, como vocês, meus amores, já devem imaginar, tem duas grandes características. Característica número um. Lixo. Característica número dois. Revisionista. Malienkov, então, se qualificou. Parabéns, Rodrigo Maia. Parabéns, Inhonho Soviético. Você é lixo revisionista. Lixo revisionista. Malienkov. Lixo revisionista horrível. Malienkov foi taxado. Malienkov foi taxado. Vocês não têm noção. Gente, eu tô super feliz. Vocês não sabem o tanto se vocês me fazem bem. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. É tão terapêutico. É tão bom. É tão gostoso. É muito bom, cara. Muito bom. Porra. Este rapazinho aqui, muito bem apessoado. Olhando aqui de perfil. Com seu queixo aquilíneo. Vocês sabem quem que é esse jovem? Vamos lá, chat. Estão sabendo, chat? Quem que é este jovenzinho? Esse aqui é difícil, cara. Esse aqui é difícil. Esse aqui... Porra, o Carlos Faria TV é foda, hein? Porra. Foi diretão. Parabéns, Carlos Faria TV. Esse é Georg, Georg Udei. Tá? Pra você que não é um fanático da história da Romênia, talvez você não conhece. Georg, Georg Udei. Tá? Georg Udei é o Malienkov, à direita do... É o antecessor do Tchotysko. Exatamente. Ele não é o Tchotysko. Ele é o antecessor do Tchotysko. Tá? Deixa eu contar um pouco pra vocês do Georg Udei. Que o Georg Udei, ele tem uma coisa que é muito interessante. Tá? A primeira coisa é que o Georg Udei foi o cara responsável, né? Ele foi o primeiro líder comunista da Romênia. Vai ser líder de 47 até 65, né? E ele foi o cara responsável por, de fato, conseguir tirar a Romênia das garras do fascismo, né? E caminhar rumo à Romênia socialista. O Georg Udei, ele era eletricista de formação, um homem do povo, tá? Ele sempre trabalhou em fábrica e tal. Então, assim, ele fazia parte do movimento trade unionista romênico desde a década de 20, né? A Romênia era um país ridiculamente pobre, tá? Em 1930... Teve uma depressão violenta na Romênia na década de 20, né? E em 1930 ele vai se juntar já ao Partido Comunista da Romênia, né? E ele trabalhava, na época, na organização do pessoal de estrada de ferro, se não me engano, alguma coisa assim. Lá na Moldávia, né? Hoje em dia a Moldávia não faz nem mais parte da Romênia. Ele foi preso, tá? Ficou um tempo preso, tá? O Tchotisco, durante muito tempo, foi o braço direito do Georg Udei, tá? E quando o Georg Udei, no pós-guerra, consegue subir até o poder, né? Ele vai se aliar ao menino Stalin e à União Soviética. Só que quando tem o processo de desestalinização do Khrushchev, né? O processo de ser um maldito revisionista filho da puta do Khrushchev. E aí o Georg Udei, depois da desestalinização, ele começa a criticar o Khrushchev. E ele começa a criticar o Khrushchev também com base naquela ideia do plano de Varsovia de vocês não precisam de ter uma economia tão independente assim. As economias podem ser bem complementárias. Confia, confia. E é ele que começa uma política independente externa da Romênia e também aumentar o pacto da Romênia, que foi bom. Mas a política externa dele foi muito pro lado de lá, então não foi tão bom assim. Se fosse só pelo começo de carreira dele, pelas coisas que ele foi, eu colocaria o Georg Udei no bom. Mas o fim de carreira do Georg Udei e a transição pro Tchotisca... Então ele é bom, tá? O Georg Udei é bom. Estamos votados, todos concordando. O Georg Udei é um cara bom. O próximo vocês sabem, né? O próximo vocês sabem quem que é. Este corno. Este maldito corno. Este lixo. Vocês sabem quem que é este lixo? Chet. Lixo. Bush. Bill Clinton. Gente, vocês estão de brincadeira comigo, né? Exatamente, cara. A Maia dos Cria aqui já colocou a pintinha, né? A mancha não nega. Roberto Freire. E esse vai... Cara, esse tá abaixo do lixo revisionista, né? Eu tinha que criar uma categoria especial pro Gorbachev. Gente, esse é o Gorbachev. Né? Eu... Cara... Eu vou criar uma categoria aqui, tá? Abaixo de lixo revisionista... Como é que eu faço aqui, gente? Eu tenho que criar mais uma? Add the Role Below. Deu certo? Deu. Vergonha da Profession. Tá? Vergonha da Profession. Tá? Vergonha da Profession. É o maior corno da história. Mastercuk. Lord of Cukness. Tá? Vergonha da Profession. Tá? Se vandija. Que língue. A categoria Gorbachev. Adorei. Na categoria Gorbachev. Tá? Vai ter uma categoria... A categoria dele ainda é em letra minúscula. Tá? E esse é o pior de todos. Pior de todos. O cara que desligou o freezer à noite. Não tem como ser mais lixo e mais revisionista do que Gorbachev foi. Tá? Pior ser humano da história. Eu tenho certeza que existe um lugar muito especial no inferno. E pobre satanás que vai ter que lidar com esse traidor. Tá? E ainda tá vivo, né? Essa desgraça não morre, né? Ainda tem isso. Desligou a Sibéria à noite. Desligou a Sibéria à noite. Tá? Lixo dos lixos dos lixos dos lixos. Vocês sabem quem que é esse rapaz aqui? Com esse narigão? Essa testa alta, essa entrada bonita aqui. Já tá quase uma saída. Doutor de Diaragão. Não. Mas foi quase. Zinoviev. Muito bem. Zinoviev. Zinoviev é um cara que foi muito importante. Foi um bolchevique histórico. Muito importante na Revolução. Zinoviev foi muito importante no começo da Internacional. Zinoviev presidiu o Congresso de Baku, que eu tenho um carinho muito especial por ele. Tá? Que eu traduzi o Congresso de Baku. Então, eu particularmente tenho um carinho gigantesco pelo Congresso de Baku e pela figura do Zinoviev, apesar dos pesares. O Congresso de Baku, mesmo sendo muito bom e muito importante, ele teve algumas distensões internas que acabaram esvaziando de alguns membros muito importantes, como o próprio Manabendranath Roy, que não foi por causa de uma treta com o Zinoviev. E o Manabendranath Roy estava certo de cima e embaixo. Importante frisar isso. Manabendranath Roy é um cara muito importante. Só que o Zinoviev, ao longo dos anos 20, durante a transição, principalmente no final dos anos 20, ele começou a capitular. E a capitular cada vez mais. E a se juntar a facções muito pouco progressistas e pensar uma transição longuíssima, muito baseada na burguesia, que foi um grande erro do Zinoviev. O Zinoviev e o Kamenev. Está muito bem lembrado, inclusive, do Gabriel. E... Isso era russo, gente. Entendo. O Zinoviev se dava super bem com o Stalin, até parar de se dar super bem com o Stalin, porque ele começou a capitular violentamente. E o grupo do Zinoviev e do Kamenev foi, por um lado, o grupo do Stalin e do Malatov foi para outro. E eu acho que o grupo do Malatov e do Stalin estava certo de cima e embaixo. E o do Zinoviev, não. Então, o Zinoviev teve este início brilhante e este fim terrível. E aí, gente, eu fico aqui na dúvida. Sabe por quê? Porque, como eu já falei de inícios brilhantes e fim terrível, Então, o Zinoviev vai para o M.E., né? Junto com o Sheltie, né? Porque... Eu acho injusto eu colocar ele no normal, porque eu coloquei gente que foi capitulando para o fim da vida no M.E., né? Então, eu vou colocar o Zinoviev no M.E., porque eu acho que no final o Zinoviev foi muito M.E. Mas o Zinoviev está aqui, ó. Entre o M.E. e o Normar, né? Se houvesse mais uma categoria para entre o M.E. e o Normar, ele ficaria no M.E. entre os dois, mas vai ficar no M.E. Por uma questão de manutenção do critério, né? Então, por uma questão de manutenção do critério, ele vai ficar no M.E. Né? Vamos continuar, então. Como que faz para ver essa lista toda? Só comigo subindo. Depois eu vou pintar a lista bonitinho. Vou postar. Jovens, vamos lá. Mais uma pergunta. Essa aqui é difícil. A categoria do Rodia é muito boa, né? Bunker do Rodia. O Rodia está sozinho no bunker do Rodia. Tá? Eu adorei. O que significa pausados? Pausados é uma forma de falar angulaina. Que fala que no estilo codoeiro a pessoa é paranoica. Ela é loisca. Tudo dela é feito de saico. No estilo codoeiro, um pulsado é um homem saico. Um homem que come lásmina. Espero que esteja bem explicado o que é a categoria pausados. Jovens, esse rapazinho aqui. Esse jovem bonito aqui no canto esquerdo alto. Puta que pariu. Vocês já acertaram? Pausada é elegante, é bacana, é legal, é foda. É um cara que é muito foda. Tá? A galera está muito afiada, né, cara? Burra! Fiquei de cara, cara. Porque vai se fuder, velho. Descobriu muito rápido. Parabéns para o M. Henrique FS97. Talvez tenha visto o nosso vídeo. Eu fiz um vídeo. Vou dar dica, hein? Super dica, hein? Eu peguei a lista pronta e fui colocando os tiers. Isso mesmo. Eu peguei a maior que eu achei e fui colocando os tiers. Já falaram ali. A live de Afeganistão no seu canal é fundamental. Obrigado. Isso foi o Henrique que acertou quem era. Pra vocês que não acertaram, quem é esse? Esse é Rafizullah Amin. O Rafizullah Amin. O Rafizullah Amin é o homem necessário para a Revolução de Saúr. Foi o homem que organizou a Revolução de Saúr de 1978. Co-fundador da República Democrática do Afeganistão. E que depois foi morto. Um mártir vermelho. Foi assassinado. Em dezembro de 79. O Rafizullah Amin era um cara muito foda. É um cara que foi muito importante. Na unificação do PDPA. No grupamento calquista, o CALC, que era a fação comunista do PDPA. O Rafizullah Amin era muito importante, junto com o Taraki. Pra acabar com o governo de Daúde. Fez a Revolução de Saúr. Um revolucionário. O Rafizullah Amin é um cara muito foda. É um cara que foi assassinado. E a gente sabe o que aconteceu com o Afeganistão na sequência. Cara, o Rafizullah Amin é um cara foda. Mas eu não acho que ele chega a ser uma pessoa ias fosgo. A história do Afeganistão é um negócio muito triste, né cara? É uma história muito triste. Não, não chega nos pausados não. Os pausados, além de grandes contribuições, tem grandes contribuições teóricas. Se não tem grandes contribuições teóricas, tem uma vida muito absurda. Eu vou meter o Rafizullah Amin no Pessoias Fosgo. Eu gosto do Rafizullah Amin. Pra mim é uma Pessoia Fosgo. O Rafizullah vai pro Pessoias Fosgo. É um homem lãs, mina. Homem lãs, mina. Ele é um cara muito foda. Meteu um... Cara, o grancão da massa até poderia ir para os pausados. Mas a questão dos pausados é que os pausados tiveram uma oportunidade que o Granke não teve. Porque o menino Grancy ficou preso. Então é foda. Vamos fechar aqui hoje. A tier list ficou mais um pra gente fechar. Mais um só. E a gente fecha. Pode ser? Tá. Este aqui, meus amigos, é Hua Guofeng. Tá. O Hua Guofeng é um cara que começa bem e termina mal demais. Como Hua Guofeng termina mal? Tá. Puta que pariu pro Hua Guofeng, cara. Hua Guofeng era um cara que... Poderia ter sido bom, mas foi péssimo, foi terrível, foi horroroso, foi revisionista pra caralho no final da vida. Perseguiu a mulher do mal. Perseguiu a chamada Gang dos Quatro. Acabou com a revolução cultural. Tá. Então, baita, 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 baita. Hua Guofeng. Exatamente. Porra, Hua Guofeng. 20 anos de curso pra fazer merda. Gente, o Hua Guofeng é um cara que se aliou à batalha na época da Grande Marcha. Foi subindo nos quadros. Teve zero educação formal. Um cara que veio do povo. O cara podia ser foda. Prendeu pro caralho. Subiu, 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 subiu. E aí foi a ante-sala de Deng Xiaoping. Hua Guofeng, portanto, tem duas características. Um. Lixo. Dois. Revisionista. Hua Guofeng é lixo revisionista. Lixo revisionista. Lixo revisionista. Tá. Hua Guofeng é um lixo revisionista. Qual que é o critério do trochaço? Não sei, cara. Não achei um trouxa até agora. Ou é lixo revisionista. Ou foi pai. Ou foi o Gorbachev que tem uma categoria toda própria só pra ele. E lá em cima estão os caras bão. E no meio estão os caras médio. Então, tá foda. Pro dom é trochaço. Boa. Boa. Pro dom é trochaço. Gostamos. Cara, eu não entendo o que é isso de mais dois, mais um, mais não sei o que. Vocês querem que faz mais gente? É isso? Desculpa. Eu sou muito burro. Eu não entendo isso. Só mais um. Ok. Gente. Esse aqui. Vocês sabem quem que é? Hugo Chaves. Vocês sabem quem que é o Hugo Chaves? Hugo Chaves, gente. É o Hugo Chaves. Né? O Hugo Chaves. O Hugo Chaves, pra mim, né? É... É... Eu acho, cara. É aquela coisa. Né? O... O... O Chaves, cara. O Hugo. Né? Teoricamente, é mé. Mas a prática do Hugo Chaves é do caralho. A prática do Hugo Chaves é do caralho. Teoricamente, eu acho o Hugo Chaves fraco. Né? O Hugo Chaves, ele teoricamente deve muito. Né? Assim, né? O bolivarianismo do Hugo Chaves, ele é aquele pastiche muito louco. Né? Mas o que o Hugo Chaves conseguiu fazer foi muito bom. Né? E o Hugo Chaves peitou o imperialismo yanque de uma forma muito bravia. Muito melhor que a desse rapazinho aqui. Né? E aí, todo mundo fica falando do... Do Chaves e tal, né? E assim, desculpa. Todo mundo fica falando do Allende. Né? Mas o Chaves é melhor que o Allende, cara. Sabe? Assim, porque o Allende não se preocupou com as marcas depois que subiu. Né? Então assim, o Chaves foi esforçado pra caralho. Ele é um anti-imperialista gigante, cara. Sabe? Então assim, se eu pus o Tito lá em cima, se eu pus o Florian Maier lá em cima, se eu pus o Florian Maier, que é um diplomata do século XIV, em Bão, o Hugo Chaves é Bão. Tá? Então, estou justificando meu Bão pro Hugo Chaves. Se fosse ser só a teoria, o Hugo Chaves tava aqui no mé. Se fosse ser o seu anti-imperialismo anti-anqui do caralho, o Hugo Chaves tava aqui no pausado. Entre o pausado e o mé, o Hugo Chaves está Bão. Tá? Então vai a ser carajo, yanquis de mierda, né? O Hugo Chaves é Bão. Tá? Ele é pausado como anti-imperialista e ele é mé como teórico. Então ele é Bão, tá? Ele vai ficar no Bão, entre um e outro. Gente, e assim, né? Critérios pessoais do tio, né? Então nós vamos fazer isso. Na sequência do Hugo Chaves, nós temos o Fio do Homem, né? Que este sim é bom teoricamente e foi um monstraço politicamente, cara. Tá? Menino Kim Jong-il foi muito bom e pegou um período muito merda. O que este cara pegou de período ruim? De fome? De merda? Porque, assim, gente, vocês têm que entender que ele pega o momento de queda do socialismo real. Da noite pro dia, 40% da sua economia se esvai. Você tem uma fome violenta e você consegue manter e crescer. E ainda contribuir teoricamente tirando lei de pedra. Tá? Então, assim, eu tô muito na dúvida se eu vou meter ele em pessoias foisgo ou se eu vou meter ele em pausados. Porque ele segurou uma bucha, meu irmão. Que não era qualquer um que segurava, não. Quer saber de uma coisa? É pausado. É pausado. Quinzão é pausado. Quinzão é paranoico. Quinzão comeu lasmina. Comeu muita lasmina. Comeu muita lasmina. Tá? O Kim comeu lasmina pra caralho. O homem tem que comer muita lasmina pra chegar onde ele chegou. Pausadíssimo. Pausadíssimo. Comeu muita lasmina. Tá? Tá de parabéns, menino Kim. Aqui é o Connolly, gente. Ah, desculpa. Eu tinha que ter perguntado. Errei. Desculpa. Errei. Errei. Gente. Vocês sabem quem que é? Ficou-me boa. Alguém fala o nome dele aí só porque, tipo, ninguém ouviu, ninguém ouviu, ninguém ouviu. Lá, 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 ninguém ouviu. Me empolguei. Esse é o Connolly, gente. Tá? Nossa. Quem é esse, tio? Esse é o James Connolly. O cara é foda. Connolly é foda. Connolly é pausadíssimo, velho. O Connolly é pausadíssimo. É um cara que, porra, a Irlanda come o diabo. Come o pão que o diabo amassou há muito tempo. A Irlanda é a primeira vítima do colonialismo interno, intra-europeu. O colonialismo britânico nojento começa contra os irlandeses. O Connolly era um cara foda. E, apesar de tudo, o pessoal da Baioneta tem o livro do Connolly. O Connolly é um cara que era muito religioso. Imagina, literalmente, a primeira colônia interna, né? E o Connolly era um cara que sabia muito bem trabalhar as massas e é um cara que é idolatrado na Irlanda até hoje, não à toa. O Connolly também é pausado para um caralho. Este homem é pausadíssimo. Tá? Por que que a Rosa tá em pessoas foisgo? Cara, eu tinha algum momento na época que eu fui falando que eu tinha colocado as pessoas foisgo quem não conseguiu exatamente terminar na prática também aquilo que tentou começar. Né? Você vê que tá aí o Rafizu Lamim, né? Que o nosso querido inventor da ação antifascista tá aí, que a Rosa tá aí, que o Grânce tá aí. Então são pessoas... Que o Gene Debs tá aí. Né? Então são pessoas que, infelizmente, não conseguiram chegar ao final dos seus próprios movimentos, né? que, infelizmente, perderam. Tá? Então eu acho que foi esse o critério que a gente tinha feito na época. Eu já nem lembro mais. Tá? Mas eu vou parar aqui agora porque este homem que tá aqui é um homem que eu tenho um amor todo especial pra ele. Tá? É... E aí na próxima a gente começa desse rapazinho aqui. O Henrique já colocou certinho aí. É um amor todo especial. E eu vou começar na próxima contando um caso maravilhoso deste homem pausadíssimo que estará aqui. Pois muito bem! Você tancou o vídeo inteiro! Você é um herói! Eu te amo! Como que eu vou pagar este amor por mil de cuponamentos? Paraíso dos cupons! Tem três cupons. Primeiro cupom Assim Disse João Tudo Separadinho Ciências Revolucionárias 10% de desconto em tudo Tem o Colonialismo Digital do Walter Tem o Passo Pão e Terra do João Só livro fino Só livro foda Vai lá e garanta o seu Segundo cupom Dona Boitempo 20% de desconto no catálogo inteiro Assim Disse João 20% Vai lá Compre suas paradas Enche o carrinho E mete isso E se você colocar no link tá ali embaixo O Tinder ganhou um capilé E terceiro cupom Nosso querido Revolustor Quer ter Os pôster boladíssimo Igual esse que o Ti tem ali É muito fácil O que você faz? Você entra na Revolustor Coloca dois pôsteres Ou mais No seu carrinho E mete o cupom Assim Disse João 20% Você vai ter 20% De desconto Quer apoiar esse canal? Siga Compartilhe Curta Mas principalmente Ligue seu sininho E além disso A gente tem o Clube dos Canais A gente tem o Apoia-se A gente tem o Padrim E você pode mandar os pics Pro tio também Que o tio não chora Então tá Jovem Beijo no seu coração Paz entre nós Guerra dos Senhores Venceremos E até a Quarta-feira Tchau, tchau Calmar-se o gênio Escreveu o capital Lenin na Rússia E na China Tem o mal E o Tchegueva em Cuba Toca internacional